E aí pessoal, beleza? Estamos chegando aqui em Ponta Grossa, no estado do Paraná O cara ali afogando não vai, não desenvolve o negócio O cara atrás de mim ali, o cara está se atrapalhando tudinho Olha o bonito no final de tarde O cara está aqui em 7km, 117km da minha casa Oh meu Deus, em 30 dias fora de casa, graças a Deus estamos chegando Vamos dar um abraço aí pra galera de Ponta Grossa Pelo fogueiro aí de Ponta Grossa que sempre me acompanha Que é chique pra organizar Nossa, que tarde Hoje é dia 30 de setembro de 2015 São 16 horas e 40 minutos Já registrado aí um videozinho pra galera Que não tá grossinho E aí E aí Vamos lá. E o subidinho aqui é fora. Cara, pesado. O momento não tem que ultrapassar os outros. Todo mundo tem que ter paciência. Por isso que eu digo, sempre tem que ter paciência. Se tá pesado, fica atrás do outro. Não fica atrapalhando o trânsito, não. Mas esse sino-truque ali é feio, né? Meu Deus do céu. Nada contra, mas o desenho dele assim, fica esquisito. Não orna bem pra caminhão. Parece um... Caminhão antigo, esquisito. Não tem preconceito de caminhão, não, gente. Só que o que é bonito é bonito. O que é feio é feio, né? Não dá pra achar um caminhão feio e bonito, né? Olha só. Tchau. Vamos lá. Daqui a pouquinho vai ser no Curitiba. Novinho de tarde. Pegar férias, segunda-feira. Essa ideia dessa aqui. Viagem das férias. Não precisa, né? A gente cansa tanto, né? Se não tiver um pouquinho de férias, vai mudar, né? Cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Pertinho de Curitiba, 100 quilômetros, hein? Uma cidade muito envolvida com caminhões. Nossa! Demais, hein? Praticamente, muita gente envolvida com caminhão. Fala capital do caminhão, capital do caminhoneiro, se é alguma coisa assim, pessoal. Quem é envolvida com caminhão é, hein? Coisa aqui pra caramba. Cidade importante, tipo o estado do Paraná. Essa parte aqui mesmo, é tudo coisa que mexe com caminhão, né? Vizina, moleiro. O meu amigo Pedro Lara, mora por aqui, hein? Sempre acompanhando vídeo da gente, hein? É chique. Chique e bacanizado. Agora aqui nós vamos passar ali por cima ali e vamos sair daqui e pegar a 376, se não que eu enganar, ali e babar o Curitiba, hein? A Curitiba, a Londrina. Aqui pra direita vai pro norte do estado do Paraná e reto que nós vamos pra Curitiba. Curitiba. Não é bom respirar esses ares. Ficando pra perto de casa, hein? Chique e bacanizado. Olha que bacana, hein? Ficando de bola em Ponta Grossa, cidade do Paraná. Ficando de bola? V induction. Ficando de bola. Ficando, ó. Ficando... Ficando de bola. Ficando de bola. Ficando, ó. Ficando de bola. Vamos dar um abraço pro Marcondes Marcondes, você mora no meu coração Tudo de bom Qualquer hora a gente se encontra de novo Um abraço Felicidades Vamos dar um abraço aqui pro meu amigo de Ponta Grossa Pedro Lara Gente boa Vai estar sempre aí zoando com a gente pro Facebook Vai estar sempre acompanhando a gente aí Olha só quanto cachorro ali em cima do barranco Vai pra você ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Aí ali ó Direito ó Não é uma nada que achou Cadela no cio Filmando aí a passagem Tá grossa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cheio de radares aí ó Vai de 80 Tá de boa Agora o que que tá na de boa Capetão de boa Filé Passa muito bitrem que vai pro Porto Paranaguá Passa demais Passa demais Essa safra que vem do norte Safra Toda safra passa aqui Fechou então galera Um abraço aí pra vocês Deixando aí uma passagem de Ponta Grossa Uma parte que a gente passou aí Agora um 100km Tamo em Peritiba Valeu Fui Compartilha Se inscreve no canal Dá um joinha Isso aí é que motiva a fazer os vídeos Valeu Um abraço galera De férias hein